A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Tem com o outro estouro e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Foi muito perfeito o nosso efeito de amar O ama sem desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Foi muito perfeito o nosso efeito de amar O ama sem desapegado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A gente conversa sem usar palavras, só tem um olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como amante Pergunta onde sou e com quem eu saí, mas ótimo sou muito certificante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito, nosso jeito de amar, o romance de desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito, nosso jeito de amar, o romance de desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh